Agora eu chamo a sua atenção para um novo golpe que foi aplicado no Rio de Janeiro. Presta atenção, uma mulher contratou um homem para fazer uma mudança e teve os móveis e outros objetos sequestrados por ele, isso mesmo. O criminoso carregou o caminhão, mas em vez de aparecer no endereço combinado, exigiu dinheiro para devolver os pertentes da vítima, vem. Essa mulher teve os móveis, eletrodomésticos, documentos, roupas e até as recordações da família roubados por um falso montador de móveis que faria a mudança dela. O serviço foi contratado pelas redes sociais. Demos contato, aliamos tudo, ele me falou o valor que ele queria e acordamos que ia ser entregue a ele depois que ele tivesse feito a mudança. Sem desconfiar de que se tratava de um golpe, a mulher passou o endereço da residência para o estelionatário, que carregou o caminhão de mudança com todos os pertences da família. A vítima só percebeu que estava sendo roubada quando o homem sumiu e não respondeu mais. Eu fui à frente, na frente deles, e assim, da minha casa, onde eu morava, para a casa atual seria no máximo, máximo 20 minutos. Deu uma hora, eu voltei. Quando eu voltei, meu filho estava me esperando no portão, e perguntou, mas estão voltando? Eu falei assim, não, pensei que eles estavam aqui. A família conseguiu obter imagens de câmeras de segurança para ajudar o trabalho da polícia. O criminoso é este homem que aparece de camiseta e short preto. As investigações apontaram que o golpista contratou o caminhão de uma empresa de entrega e logística para aplicar o golpe. Marlon Costa Ribeiro da Silva foi identificado e preso. Ele tem passagem por furtos e agora vai responder por estelionato e extorsão. E ele, a partir das semanas, exigiu uma quantia em dinheiro, 2.500 reais, para que todos os bens que ele teria se apropriado fossem devolvidos. A partir de quando foi fornecido uma chave de transferência bancária do Pix, a partir de quando viemos a descobrir a pessoa, a titular da conta, que era parente dele. Agora, graças a Deus, Deus está restituindo. Estamos indo devagar, mas estamos chegando.